E a participação especial, direção de Hélio Cardoso. Muito bem, vai falar o milhão. O refrigerado se ouvir. Andando no mundo do Brasil, né? Asobem já pra você, o senhor é uma só. O amanhã quem sabe se é melhor ou se é pior. Se o braz é tesoureiro, a gente acerta no final. Pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval. Vida se canta, dança, canta. Bola, sacode, levanta a poeira do chão. Bola, bate um forte na bola com disposição. Alô, e branca, venha a serra. A gente consegue de bomba lá de natural. Se o braz é tesoureiro, a gente acerta no final. Pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval. Alô, e branca, venha a serra. Se o braz é tesoureiro e a gente acerta no final. Pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval. Vida se canta, dança, canta. Bola, sacode, levanta a poeira do chão. Veita, rola, bate um forte na bola com disposição. Vida, samba, vai. Se o braz é tesoureiro e a gente acerta no final. Se o braz é tesoureiro e a gente acerta no final. Pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval. Se o braz é tesoureiro e a gente acerta no final. Se o braz é tesoureiro e a gente acerta no final. Se o braz é tesoureiro e a gente acerta no final. Se o braz é tesoureiro e a gente acerta no final. Se o braz é tesoureiro e a gente acerta no final. Se o braz é tesoureiro e a gente acerta no final. Se o braz é tesoureiro e a gente acerta no final. Se o braz é tesoureiro e a gente acerta no final. Não é lugar ruim Se o Brasil é tesouro A gente acerta Se tem final, pode ver Pois Deus é brasileiro E a vida é um grande carnaval E a surpresa A surpresa é um risco A vida é uma só O amanhã está de ser Você é pior Se o Brasil é um risco A surpresa não é legal Se o Brasil é tesouro A gente acerta A gente acerta Pois Deus é brasileiro E a vida é um grande carnaval E a vida se canta Dança ou bagata Pela saca de elevada A goleira do chão Pois Deus é brasileiro Olha lá Bate e bate na bola Pesinas de floresta Chega a terra No final de nós Pois eu venho atrás E eu venho na vida Eu venho em casa Eu venho em casa Dança, dança, dança Todo mundo Dança, dança, dança E levanta a coelha do chão Alô, peri, peri Alô, alô Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, muito obrigado